Hoje a gente tá voltando a fazer o nosso forró, ficou horrível. Hoje tá voltando a levar alegria pra esse fãfão, porque se não fossem vocês, a gente não era nada aqui em cima desse palco. Primeiramente Deus, daqui a pouco tem mais forró. Qual o soma nessa mão? Parabéns, José, Edna, de Goiás na perna louco, falou que o Edna contigo pra vocês. Minha gente, essa história aqui que eu vou contar é do Eterno Sonhador, que essa música não é só minha. Tá aqui, ó, que tá presente. Ricardo Canto, Marcos Avelino, Jeff Sarretado, a todos vocês que estão aqui em Galante, do primeiro que mandou esse som, a quem mandou essa estrutura, o locutor, o som, o técnico de áudio, essa música pra vocês. Então quem, quem é lindo, o sonhador é lindo. E a galera lá, você que eu filmando aí. Com muito orgulho de lá, você que eu faria para o mundo, esse arretado, só tem que agradecer primeiramente a Deus. E pra vocês, que são eternos sonhadores, E um aí também, partilhando o Eterno Sonhador, Marquinhos, Avelino, 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 eu chego de Marquinhos, meu velho, eu chego de cachorral, meu velho. Fica brincando. Ó, eu quero ensinar o rap pra vocês, eu posso ensinar a prestação. Eu vou seguindo o meu destino, esse vai e vem, sem puxar o tapete, sem pensar em quem, sem cortar as asas de quem quer voar. Não falta fé e esperança, nos projetos meus, Deus está comigo e eu confio em Deus. Eu vou seguindo o meu destino, eu vou seguindo o meu destino, eu vou seguindo o meu destino, sem puxar o tapete, sem pensar em quem, sem cortar as asas de quem quer voar. Não falta fé e esperança, nos projetos meus, Deus está comigo e eu confio em Deus. Sei que a minha hora também vai chegar.